E beleza pessoal, aqui é o Nex, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez agora eu tô trazendo HAPPY WHEELS! É, depois de muito tempo eu não trago a HAPPY WHEELS, eu tô trazendo. Vamos voltar aqui. Vamos escolher uma fase. Vamos achar o voto. Vamos escolher aqui um bicho. Vamos escolher o cara, motinha. Que porra! UAU! O que velho? Ah, entendi. Era pra me apertar Z, mas o cara coisou tudo lá. Se espalhaçou. Vamos ver, pega o medigo, vai. Aê, vai mediguinha. Aê. Aê. Vai. Acabou. Ah. Vamos lá, gordinha. UAU! A cabeça da gordinha. A cabeça da gordinha. Coisou. Porra. Não tá logo, gordinha. UAU! Valdia. De novo. Vai aí, gordinha. Vai. Derruba a coisa não, ô vagabunda. UAU! BOTENO. EZ. GUD. BATOM. TUC NORRIS. Porra. Que caralho. Como? Não, meu carrinho. Meu carrinho. Ô ladrão. Filho da puta. Vamos lá de novo. Vou escolher alguma coisa. Beleza, vai. Que porra. Ah. Nossa, que caralho. Entendi, entendi. Eeeeee... Pfff. Não. Não. Vamos ver. Porra. Ah, V. Bora. É, vem a filha daqui. Sou filha da puta. Z. Pô. Ha, ha, ha. Mas que porra. Vai, pula. Tan, 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 tan. Tan. Escolhei de novo o cara da motinha. Undirection. Nossa. Junte bíbelo. Vai moto. Vai. Isso. Vai moto. Porra. Já sei o que eu posso fazer aqui. O velho. Vai. Nossa. Onde está outro? Não. Esse não. Esse aí é todo gay. Vai. Vai descendo até o chão. Vamos ver outro. Quero esse. Não. O cara que fica pulando. Ae. Ae. Moço. Ae. Vai. Vai. Ah. Isso é uma bichinha mesmo. Vamos para a outra. De novo. Uaaaa. Pum. Toma. Vai papai noel. De novo. Cheguei. Pum. Estou no meu braço. O cara de novo. Tudo isso galera. Se você está gostando do vídeo. Se você está gostando. Dê o gostei. Para ajudar na divulgação do vídeo. E no canal. Se você não for inscrito. Se inscreva. E comente que você achou o vídeo. Valeu. Até a próxima. Falou. Tchau. 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 Obrigado.